Música Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade para turismo nacional em Goiânia Confira então a primeira prova da classe A e classe B Já vão sendo posicionados no grid Você vê aqui a primeira fila com o Nilton Rossoni e com o Francisco Meirelles e a partir daí vai chegando toda a galera aqui um pouquinho mais atrás É, e falando em mais atrás, meu amigo, tem alguns pilotos que a gente tem que ficar de olho porque pelas conversas minhas nos boxes ali, prometeram ótimas corridas Um deles o Ricardo Raimundo, que vem pela 34ª colocação William Pirillo na 33ª O Toninho Carvalho ali na 32ª É uma turminha joia que a gente tem que ficar de olho que promete uma corrida boa Fabrício Lansone também, Faruque Araújo o Sheik do Sertão Vamos ficar de olho que essa corrida tem tudo para ser bem emocionante com essa escalada aí de alguns pilotos Exatamente, Steve Torcarski já chegou aqui com a gente Quem mais que está com aqui, rapaz? A Camila está aqui com a gente O Alexandre já está aqui A torcida do Alexandre Bastos também já chegou aqui com a gente A torcida do Bonatinho já chegou Pintou aí a luz vermelha A partir de agora vamos acelerando juntos com a corrida 3 da classe 1 da Turismo Nacional Matias de Vale já não faz uma boa largada já fica pelo meio do grid ali Tomara que não dê problema nenhum Está paradão ali na reta o Matias Que perigo é esse? A galera consegue toda desviar o Matias do Vale fica quase parado lá E o Beto Pontes está saindo de boxe Deu um apagão ali no carro do Matias de Vale ele já vai recolhendo Nem vem para a largada de prova E olha o Alexandre Bastos Por fora aí na curva 1 Já vem acelerando Para ganhar posições Ali atrás dele a gente viu o carro Do David Alpizol Aqui na frente o Newton Rossoni Faz o que falou na entrevista Consegue fazer uma boa largada aí o Newton Rossoni Para manter a primeira posição de prova O Francisco Meirelles já vai para cima dele E o Gondra já está ali na cola E aí a gente já vê O líder da classe A Liderando a prova no geral E os dois primeiros colocados da classe B Já juntinhos aí na pista Para os duelos Que valem a liderança de prova Para eles Peter Tubarão Vem ali pela quarta posição de prova E aí o Newton Rossoni Vem puxando essa fila Vem pela liderança de prova Ali o Newton Aí você tem o Volkswagen Aqui na frente Tem o carro ali Do Francisco Meirelles Que é o Fiat Argo Na segunda posição Aí já vem o Gui Cirtoli Tentando por fora Para cima do Peter Tubarão Isso aí é duelo bom para a gente assistir Olha o Peter Tentou colocar quando foi Já tinha ocupado espaço ali o Gui Cirtoli Mas aí sai mais forte Na segunda perna do S O Volkswagen Up Do Peter Tubarão Para se manter ali na quarta posição O Victor Pirillo Já vem para cima do Gui Cirtoli Também os dois Vem andando lado a lado Na disputa de posições O Gui Cirtoli Toma a frente Fica com o quarto lugar E o Victor Vem para cima dele Ali um pouquinho mais atrás A gente já vê A passagem ali na sexta posição Do carro Do Ted Barbirato E o Ted fazendo uma boa largada E o Francisco Meirelles Vai para cima do Newton Rossoni Vai para cima Assume a liderança O Francisco Meirelles Passa bem ali Com o seu Fiat Argo Para cima do Volkswagen Do Rossoni E olha aí o Victor Pirillo Colocando para dentro Agora foi a vez do Gui Cirtoli Ter que dar uma recolhida Ele vem na disputa ali Pela quinta posição O Ted Barbirato Está chegando junto ali também O Ted já evoluiu Algumas posições Fez uma boa largada O Ted Barbirato Vai para cima ali Do Victor Pirillo É essa briga aí Que vale a quinta posição de prova O Gui Cirtoli consegue Ficar à frente O Victor segura Vem de trás ali O Dalpizol Que é o Gustavinho Que está ali Aqui mais atrás Você vê ali o carro Do Rafa Colombari Alexandre Bastos Está na cola dele Ver esses dez Primeiros colocados Fazer a gente pensar Que essa turma Está pronta Para ir já para a Super Vamos ver esse Nível de disputa Que eles vêm fazendo E daí teve Ontem o parceiro lá Que falou que Opa A Gabi Gabi Moraes Já está fora de prova Que ponto Eu estou achando Que a saída da dois É lá embaixo Eu acho que é bem isso Antes da junção Antes da junção Exatamente Está por lá Já ela veio para dentro Da pista Está encostada no morro Aqui a Gabi Levantou até uma poeira Lá Onde saiu o carro Da Gabi Moraes Infelizmente Já fica fora de prova E a Gabi É como eu dizia Aquele parceiro Que estava dizendo Que para cada volta Digamos assim Ou como é que ele falou Mesmo Que ele ia tomar Se desse uma volta Cada troca de posição Ele toma um choque Teve um isso Mas você falou Da questão do safety car Graças a Deus Está aí Os pilotos sendo muito Olha aí o replay Ela veio por dentro A Gabi Pegou duas rodas Para fora da pista Foi para a grama E aí viu Tudo ao contrário Foi para o lado do morro O Gondra está ali em terceiro O Peter Gottschalk Vem tentando chegar A volta do Francisco Meirelles Foi de 1.47.932 É a melhor da prova Olha o Teddy Barbirato aí Na disputa com o Rafael Correia Muito boa disputa E eu já estou vendo As corridas de escalada Ali de pelotão Como a gente havia frisado Um deles Eu já vi o Fabrício Lansone Já chegando nesse pelotão Está chegando nesse pelotão aí Está chegando E está colado Aí você vê o Rafa Colombari Brigando com quem? Com o Glauco Tavares É os caras que estão brigando Pela liderança Da categoria B No campeonato Não é na prova não Eles estão brigando Ponto a ponto Pela liderança do campeonato Você vê como vai Pulando o álcool Ali do tanque Do carro do Alexandre Bastos Está com o tanque Abastecido até o talo E aí dependendo Do lado que é a curva Acaba vazando o combustível E olha o Davizinho Da Opisol Aí já se coloca No meio da briga Do Rafa Colombari Com o Glauco Tavares São os carros Da Turismo Nacional Para você É só a primeira corrida Desse Domingão Temos mais três Pela frente Depois dessa E você vai ficar Juntinho Com a gente aqui Luzinete com a gente O Thiago Silva Está aqui com a gente também A Elisi Bonato Já chegou aqui com a gente E aí você vê O Francisco Meirelles Vindo para cima Vindo para cima Vindo na liderança O Newton Rossoni Está ali na cola dele O Newton Rossoni Está dividindo o carro Com o Henrique Basso Nessa etapa aqui O Basso fez a corrida Dois ontem O Newton fez a um E o Basso volta Para fazer a quatro Positivo Olha aí os potinhos Do sorvete E vem para cima O Peter Tubarão Para cima do Gondra Junior São de categorias Diferentes Você diferencia As categorias Com a cor Do adesivo Na testeira O adesivo amarelo É da classe B O adesivo azul É da classe A E sim É um carro Da classe B Liderando na geral Exatamente A gente está falando De Francisco Meirelles Com o seu Fiat Argo De novo fazendo A melhor volta Da prova Nessa passagem Nesse fechamento De volta Temos já aí O complemento De três voltas E olha esse Triwide aí De Peter Tubarão De Guy Sirtoli De Gondra Junior O Gui vem pelo Meio da pista Vem para ganhar A posição por ali Vem para ser o quarto Colocado Guilherme Sirtoli Sensacional Muito bonito Meteu no meio Guy Sirtoli Ali meu amigo E vem e assume A terceira colocação Na geral E a segunda Na área Então Está fazendo Uma ótima corrida Agora quem está Sendo muito inteligente São os dois Primeiros colocados O Francisco Meirelles E o Newton Rossoni O Newton que entendeu Que o Francisco Meirelles Estava mais rápido Deixou ele passar Mais interessante Que ganhar Que ficar disputando E talvez Arriscar Uma primeira colocação Na categoria É se garantir Mesmo estando na segunda Na geral Até porque O Francisco Meirelles Mesmo sempre prometeu Eu quero ganhar na geral Ele ficou chateado De não ter feito A pole position Na geral Inclusive Foi por muito pouco Por poucos milésimos Que ele não garantiu A pole no geral Mas está aí Liderando a prova Você vê aí O líder do campeonato Que é o Vitor Perillo Na categoria A E está levando cinquentinha Está levando meio O David Cris Ali no banco Do passageiro Só para passar Então os pilotos Que estão levando peso Na categoria A O Vitor Perillo O Alexandre Bastos O Vitor com 50 O Alexandre com 35 E o William Perillo Com 20 Aí na categoria B O Glauco Tavares Com 50 O Rafa Colombari Com 35 E o Faruque Araújo O Sheik do Sertão Com 20 quilos E ele quer o terceiro Colocado E olha aí O Vitor Perillo Para cima do Gondra O Gondra Vem sempre Pelo lado de fora Deixa a parte de dentro Só que olha quem está Pegando uma carona ali Davi Dalpizol O Gustavinho Vem ali O Davi é o pai É sempre bom a gente Diferenciar Os dois são Davis Mas vamos tratar esse aí Que é o filho de Gustavo O Gustavo Dalpizol Vem para cima Vem pegando uma carona ali Com o Vitor Perillo Já já para brigar Por posição na categoria A O Vitor Perillo É o sexto no geral E é o quarto Da categoria A Com isso Davi Dalpizol Passa a ser o quinto da A Inclusive da B Tem muito negro Podia estar andando ali Na Olha só como que ele chega Ali para a freada E é uma curva difícil Essa entrada do Miolo Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o contra-exterço Que mete ali O Peter Traz o carro Para o meio da pista E aí ele vem para a entrada Do Miolo Já à frente do Vitor Perillo Sensacional domínio Do Peter Tubarão E legal que É Se você for ver bem Ele fez ali um protesto Digamos assim Na hora ali das entrevistas Mas olha aí que bacana Que está essa disputa Entre eles Lembrando que claro Também tem a questão Que o Vitor está levando ali 50 quilos Sofre um pouquinho com isso Mas está bem bacana De ver essa disputa E está vendo que Ali pelo menos Nessa disputa Está rendendo parecido Eu digo para você o seguinte O Vitor Perillo Apesar dos 50 quilos Ele está tirando um pouco Dessa diferença Que poderia ser prejudicial Para ele dos 50 quilos No conhecimento Que ele tem da pista Isso é muito importante Ele está andando em casa Eu estava conversando Eu não me lembro Ah foi com o Bonato O Bonato Ele falou assim Cara Eu estava fazendo um traçado De repente eu vi um piloto Na minha frente Que é da casa Ele andou totalmente Sem referência Aqui todos os treinos E tudo mais Mas uma hora Ele andou atrás De um piloto da casa E ele falou Meu O cara estava fazendo Um traçado totalmente Diferente do meu Que parecia que estava errado Inclusive Mas ele estava despachando Na minha frente Então quer dizer Tem muito disso E a pista aqui é muito larga Então o que acontece Quando você tem A máxima do automobilismo É usar a pista Olha como o Newton Sonny Vem, pega a zebra de dentro Vem, traz aqui para fora Você usa a pista Tanto que você vai ver As marcas ali O cara vem por dentro Deixa o carro rolar por fora Quanto menos ele virar o volante Melhor Mais tração ele vai ter Então Mas em casos de pista Como aqui que é bem larga Casos de pista como Interlagos Que é muito larga Muitas vezes não é usar a pista Que te favorece É pelo contrário Você tem que ir cortando ela Você tem que ir fatiando ela De uma maneira Que você ganha espaço com isso Né Então os pilotos da casa Obviamente Por ter andado muito aqui Tem esse conhecimento Agora se você já está elogiando Ô produção Solta aí Dá uma olhada nessa aqui Eduardo Bacarim Tominho Carvalho Ui Que mergo O que que você achou dessa Que mergulho Olha isso Olha isso Sensacional Dá uma olhada Que gabarito E é um piloto da A E um piloto da B Ih olha o Gui aí Rapaz Vai vindo pra box Já o Gui Cirtoli Poxa que pena Os guris da Portac Ué Não vai Enganou nós O que pode acontecer Meu amigo Aí eu vou dar um chutão Aqui Nós estamos aqui Pra dar isso O que pode acontecer Que esses carros Na parte eletrônica Deles É muito avançada Por incrível que pareça É muito avançada Os carros parecem simples Mas a tecnologia embarcada Neles é muito grande Eles Eles tem O modo de segurança Que pode ser ativado Obviamente por conta Olha o Gui aí É Um abraço pra galera Em Poá Em São Paulo Timbaúba Em Pernambuco Galera que vem deixando aí A sua mensagem também Pra gente Como é bom A gente tá junto Né meu amigo Como é bom A gente tá junto Curtindo o Domingão De velocidade Eu descobri que tinha Poá e Poá Poá Porto Alegre No Rio Grande do Sul E Poá Que é São Paulo Eu descobri isso Meu amigo Eu não sabia E dava às vezes Como um Porto Alegre Quem vinha fazendo Uma baita corrida Que eu falei Que era o Fabrício Lançoni Infelizmente ele parou Né Mas o Quem vem fazendo Uma corrida Sensacional 1.47 297 Ninguém bateu O tempo do Francisco Meirelles De cara pro vento Também é bem melhor Com toda certeza Não tem ninguém Não tá disputando Posição com ninguém Tá vindo aqui Pela reta de Goiânia E o Francisco Meirelles Pra abrir a última volta De prova Vai passar aqui No PSDP E está aberta A partir de agora A última volta De prova Com a passagem Do Francisco Meirelles É o líder No geral Líder da B O Newton Rossoni É o líder Na categoria A Tá vindo aí Pra buscar a vitória E quem tá chegando Ali atrás Não tá chegando Tá bem atrás Que é o Gassi Serma Esse carro número 20 Não é disputa De posição O Newton Rossoni Pode ficar tranquilo Ali na segunda posição O Serma Tá mais atrás O 20 é o Fábio Tokunaga Não é o Serma O Serma é o 30 Eu sempre confundo os dois Mas o Serma é 30 E o Fábio Tokunaga Que é o carro De número 20 Tá aí a última volta Pro líder da prova Francisco Meirelles Não sei se Francisco Meirelles Precisa Espero que não precise Mas se você quiser Divulgar o nome Da tua empresa Ia ficar bem legal Ali nessa lateral Nesse capô Que tal Não tem adesivo nenhum O carro do Francisco Meirelles Vamos colocar ali No autogiro Aí dava Se ele pagar bem Eu deixo ele usar Essa marca É tudo ao contrário Galera de São Bento do Sul Um beijo no coração De todos vocês Sempre a galera se reúne Em São Bento do Sul Pra assistir as nossas transmissões Obrigado aí pelo carinho De todos vocês Vocês que amam o automobilismo A gente curte muito Essa paixão que vocês têm Seja na terra Seja no asfalto Mas que sempre estão juntos com a gente Estão curtindo aí também As emoções da velocidade Daqui a pouquinho Os Tajapretas na pista Estamos pela última volta de prova Olha como o Davizinho Gustavinho lá atrás Fritou pneu na freada do S Aí vem ele Última passagem Pela reta oposta De Francisco Meirelles A última passagem Pela reta oposta De Newton Rossoni Um vai levar na B O outro vai levar na A Os dois vão levar O troféu pra casa Dessa terceira prova Da Turismo Nacional Aqui em Goiânia Aí vem ele Pra chamar o macineiro Pra aumentar a estante Pra colocar o troféu De vencedor Na corrida 3 Na classe B Francisco Meirelles E vem Newton Rossoni Pra chamar o macineiro Pra aumentar a estante De levar o troféu De vencedor De vencedor Na categoria A E vibra demais O Newton Rossoni Vibra demais O Francisco Meirelles Com esse resultado De vitória E olha a briga Que vem aí O Ted Barbirato Passando Passou o Alexandre Bastos Vai passar ali O William Pirillo Pra ser o nono colocado O Peter Tubarão Já passou Já passou o Gondra Júnior Pra ser o segundo Colocado da categoria B Tá aí o Francisco Meirelles O vencedor No geral O Francisco Meirelles O vencedor Da categoria B Vence a prova Mostra que tá forte Da classe 1 Da Turismo Nacional A gente tem então A vitória do Francisco Meirelles Na categoria B E a vitória do Newton Rossoni Na categoria A Um Fiat E um Volkswagen Gol Um Fiat Argo E um Volkswagen Gol Aí a gente tem A terceira posição Do GM Onix Do Gustavo Dal Pizol Em quarto O GM Onix Do Vitor Pirillo Quinta posição Pro Volkswagen Up Do Peter Gottschalk Sexta posição Pro Up Do Dorivaldo Gondra Júnior Que vem a ser O segundo colocado Da classe B O Ted Barberato Na sétima posição Com seu Volkswagen Gol A oitava posição Do Ford Newcastle Do Alexandre Bastos A nona posição Do GM Onix Do William Pirillo Décima posição Pro Ford Newcastle Do Rafael Colombari Bem, você conferiu A classe A e classe B Primeira bateria Confira então A segunda Vamos ficar de olho Já foi tirado ali O carro Do Algacir Cerme A gente vai pra largada A partir de agora Vamos acelerando juntos Com a corrida 4 Da Turismo Nacional Aqui em Goiânia O Arthur de Paula Vem ali pelo meio Vem buscando posições Lá atrás no grid Olha o Henrique Basso aqui por fora Olha o Fernando Pessoa Ele falou que ia aparecer Mesmo Olha só o que ele já faz Já ganha ali Logo na largada Pelo menos Quatro posições Aqui na frente O Gondra vai pra cima Do Ted Barberato Pra ser o segundo colocado E líder da B Né meu amigo O Livaldo Gondra Júnior Aí vem pra ser O líder da classe B Na classe A Quem tá na frente E é o Alexandre Bastos Ele é o líder O Henrique Bastos Vai pra cima do Peter Tubarão Já dá uma balançada Aqui o Francisco Meirelles Deu uma beliscada Pra fora da pista Ali o Francisco Meirelles Perde algumas posições Na prova Vai tentando A sua recuperação Ele que largou Da oitava Posição de prova E olha que eles vêm Lado a lado O William Pirillo Lado a lado Com o Francisco Meirelles O Pirillo vai Pra fora da pista E volta E dá um toquinho Na traseira do carro Do Meirelles Aí você vê o Henrique Bastos Mergulhando pra cima Do Ted Barberato E aí já vai pra fora da pista O William Pirillo Falava que ele vinha por fora Tinha escapado E aí já vai ficando ali Fora da prova O William Pirillo Vamos ver se ele retorna Aqui na frente O Victor Pirillo Vai pra cima do Peter Tubarão Os dois já dividiram Curva na prova anterior E tá aí o Victor Pirillo Colocando por dentro Pra ganhar a posição Ali do Peter Tubarão Olha o Francisco Meirelles O que faz Ficou de lado O Ted Barberato Coloca por dentro Vem por fora O Gustavo Dalpizol Aqui pra ganhar a posição E o Evandro Maldonado Vai tentando ganhar Também ali a posição Pra cima do Francisco Meirelles Ficou numa situação ruim Aí o Francisco Meirelles Ficou encaixotadaço E aí tomou do Ted Tomou do Gustavinho Tomou do Maldonado Mas ele vai pra recuperação Veio por dentro Saiu melhor Agora aqui na entrada Enquanto isso O Gondra Júnior vai bater Porta com o Alexandre Bastos Que isso Gondra Vem pra ser o líder No geral Dorival do Gondra Júnior O Henrique Bastos Já tá ali pra disputar Com o Alexandre Bastos Não são parentes Tá? Um é Bastos Outro é Bastos Não misturem Não misturem O Alexandre fica na frente Fica como líder da A Nesse momento Vamos destacar Um Up Um Ford New Car Um Gol E um GM Onix Quatro carros diferentes Aí nas quatro primeiras colocações E olha o Ted Deu uma escapadinha Ali na saída Da dois Aí o Henrique Bastos Vai pra cima do Xande Traz com ele O Vitor Perilo Que já se mete ali No meio da confusão Também já chega Pra festa O Vitor Perilo E a gente vai vendo Mais uma vez Um piloto da 1B Liderando a prova No geral Quando eu digo Que essa pilotada Toda tá pronta Já pra subir Pra categoria super Não é à toa Né meu amigo Olha o Henrique Bastos Defendendo a terceira posição O Vitor Perilo Vem Belisca ali A grama Volta Fica por fora O Peter tenta Ocupar o espaço Vai conseguir agora O Vitor vai tentando Mais por fora Ainda na disputa Com o Henrique Bastos Aqui na frente O Alexandre Toma a linha de dentro Pra chegar na freada do S Na disputa Com o Gondra O Gondra vai ser o líder ainda E tem gente lá atrás Se estranhando Saindo Levantando o poeirão Eu vi o Faruque ali O Sheik do Sertão Eu vi envolvido Terceiro lugar no campeonato E se envolvendo lá Em confusão E aqui na frente Vai o Dorival do Gondra Júnior Agora ficou por fora O Alexandre Bastos Tenta sair mais forte Pra ser o líder da prova O Henrique Bastos Tá ali ó Tendo que cuidar Da chegada Do Vitor Perilo O Peter Olha como tá torto O carro do Peter Tubarão Rapaz Essa imagem aí mostrou Tá meio amassada A lateral aqui Do carro do Peter Tubarão Que chega de novo Pra cima do Vitor Perilo A tática ali Do Dorival do Gondra E quanto mais carros Dá ele conseguir Deixar entre ele E o Meirelles Melhor né Até por isso Ele tenta defender Com unhas e dentes Como pode Qualquer posição E olha a disputa Pela liderança E o Henrique Bastos O Henrique Bastos O Henrique Bastos Vem pra disputa Com o Alexandre Bastos O Alexandre vai defendendo O Henrique tira um pouquinho De lado O Alexandre vem Pra ser o líder Olha o trabalho Do volante ali Do Alexandre Bastos E aí ele se mantém Na primeira posição E quem vem ali Olha o rapaz Olha quem acendeu ali Francisco Meirelles Brigando pela Quarta posição No geral Com o Vitor Perilo E assumindo a liderança Da B Exatamente Assumindo a liderança Da B Deixando com isso O contra na segunda posição O Alexandre Bastos Vem ali pela liderança O Henrique Bastos Vai pra cima dele É bom a gente lembrar Que Henrique Bastos Está estreando Na temporada É a primeira prova Dele aqui Na Turismo Nacional Olha só o replay Pra você aí Da disputa ali Do Ted Com o Peter Tubarão E isso explica Por que a frente Do carro do Peter Tubarão A lateral Tá amassadona ali Aí chegou O Henrique Bastos Colocou de lado Colocou por dentro Aqui o William Perilo Já escapando Já saindo Aí você vê de novo O William já deu Uma beliscada Foi pro toque ali Na disputa Com o Francisco Meirelles Ninguém mais Ninguém menos Que o Wellington Cirino Inclusive faz esse motor Eu tive o prazer De entrevistar ele No meu podfest Que toda quarta Ou quinta-feira A gente está no ar No alto giro E ele dizia Que ele mesmo Mete a mão E vai lá E monta o motor Faz Vai no dinamômetro Eu já fui na sede dele Ficava no buquerão Fica perdido na minha casa Fica perdido na sua casa E o Cirino vai lá É no capricho demais Os carros preparados Aí pelo Wellington Cirino E aí o Gui Sirtoli Vai pra cima Do Peter Tubarão Gustavinho Dalpizol Tá ali na frente deles Sai mais forte Tá melhor ali O contorno Do Volkswagen Up Do Peter Tubarão O Gui Sirtoli Vai tentar por fora agora Gustavinho Vem ali na proteção Vale a terceira posição De prova Aqui na frente O Francisco Meirelles O Henrique Basso Vão abrindo Vantagem em tudo Ih rapaz O líder do campeonato Deu uma escapada Ali o Vitor Perillo Será que vai continuar Faz pra mim Pra vir pro boxe Vamos ver Olha só o off-road Do Vitor Perillo Meu amigo Olha o off-road Do Vitor Perillo Lá no bico de pato Algum problema mecânico Que ele fez menção ali Pelo menos De vir trazendo o carro Pro boxe Se por um acaso Guilherme Sirtoli Fizer a ultrapassagem Pra cima do Peter Tubarão São 21 posições Ganhas em cima Do carro 21 Eu só tive que fazer Essa observação Por número E aí ó Olha o que vem acontecendo Olha o que vem acontecendo Só que daí se for por fora Eu vou ficar de pé Aqui na cabine Né Gui Sirtoli Você vai fazer eu ficar de pé Aqui na cabine Se fizer essa ultrapassagem Pra fora Guilherme Sirtoli Pode aplaudir de pé Pode aplaudir de pé Torcida você que tá aqui No Youtube Do Turismo Nacional Eu estou de pé Tive que ficar de pé Pra ver com os meus próprios olhos Aqui meu amigo E eles não me enganam É isso mesmo Fez por fora A2 E conseguiu Saiu da 1 e da 2 E conseguiu fazer a ultrapassagem Parabéns Gui Sirtoli Uma baita De uma ultrapassagem Do Guilherme Sirtoli Por fora Na curva 2 Aqui de Goiânia Ele que tava me dizendo Que ele Ele com suas próprias mãozinhas Meu amigo Vai mexendo aí Ajudou a construir Não e ele ajudou A construir o carro Inclusive se você não conheceu O Faruque E você chegar aqui Nos boxes da Turismo Nacional Você vai achar Que o Faruque é um mecânico Sim ele tá todo sujo O tempo inteiro Ele tá mexendo E faz por prazer Isso que é o mais legal E ele me disse Eu gosto de guiar Mas eu gosto mais Ele tá envolvido aqui Em toda essa parte De mexer aqui no carro E olha aí o toque Do Fernando Pessoa Com o Rogerinho Cruzeiro E aí deu em garrafa Engarrafamento na pista Já deu em garrafamento Na pista ali Rogerinho Cruzeiro Mais ali Tinha que ser com o Fabrício O Fernando Pessoa O Fabrício Fleury Vamos rever? Olha só O Fábio Tucunaga Tá vindo por dentro O Fernando Pessoa Vai tentar entrar por dentro E aí o Tucunaga Tem que frear Aí tem o toquezinho Lateral com o Rogerinho Quando o Rogerinho Atravessa aí Não tinha pra onde Puxar muito Safety Car já vai Recolhendo pra box Aí vem todo o pelotão Pra abrir a última Volta de prova Vai puxando A fila O Francisco Meirelles Não temos bandeira verde ainda Ainda estamos com o procedimento De safety Não tem bandeira verde Não pode ultrapassar Tem que acelerar Agora sim Pintou ali Green 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 Bandeira verde na pista Vem Francisco Meirelles Pra abrir a última volta Volta de prova Vai passar junto com ele Ali o Henrique Basso Já passa na terceira posição Com o espaço dele Aqui na frente Fica tudo igual Com o Francisco Meirelles Na liderança de prova E olha o que está rolando ali atrás Olha o que está rolando mais um pouquinho ali atrás O Gondra Junior vai se defendendo Ele está colado com o Rafa Colombari E com o Faruque Araújo Três pilotos da classe B Andando juntos na pista E aí o pódio vai ser decidido Na passagem aqui Os três da B A vitória vai ser Desse carinha que está aí na frente Do Francisco Meirelles Ele vem liderando Na categoria B Mas olha a briga da B ali atrás Do Gondra De todos os outros E olha essa briga da A também O Ted Barberato chegou Pra conversa ali com o Peter Tubarão Ficou pro lado de dentro O Gui Cirtoli já está na frente dos dois Já vem pra ser o quarto colocado No geral O Gui Cirtoli O terceiro da categoria A na prova E olha o Henrique Basso aí Rapaz Indo pra cima do Francisco Meirelles Quer tentar a vitória no geral Eles vêm pra chegar aqui pra reta Vêm pra última passagem Vêm pra ver a bandeira quadriculada Já vêm pra chamar o macineiro Já vêm pra aumentar a estante O Francisco Meirelles Já vem comemorando mais uma vitória dele Na classe B Henrique Basso vem Pra garantir a vitória na classe A A primeira dele aqui na Turismo Nacional Henrique Basso garante a vitória Os dois vão se cumprimentando ali na pista Tá aí o Francisco Meirelles O vencedor no geral O vencedor na classe B É simplesmente a segunda A terceira vitória do Francisco Meirelles Em quatro corridas Sensacional Garante a vitória O Francisco Meirelles Tá aí o Henrique Basso também Comemorando bastante A sua vitória E vamos ver Tá aí o resultado na sua tela Olha só Vamos tentar fazer aqui por categoria Primeiro o Francisco Meirelles na B Segundo o Rafa Colombari Terceiro o Faruque Quarto o Gondra Nessa tela que tá aí Na A Primeiro pro Henrique Basso Segundo pro Gustavo Dal Pizol Terceiro pro Guilherme Cirtoli Quarto pro Peter Gottschalk Quinto pro Brennan Gabardo Ou Brennan Zonta Se você preferir Aí a classificação já atualizada Do campeonato pra você na classe A Vitor Pirillo Com 296 pontos Segue líder Peter Gottschalk Com 218 Na segunda colocação William Pirillo Em terceiro Com 205 No campeonato da B Liderança pra Rafael Colombari Com 267 pontos Olha só isso aí Dois pontos de diferença Glauco Tavares em segundo Bem você conferiu a classe A E classe B Veja agora a categoria super Primeira prova O Dave e o Chris estão aí Já os tajapretas Na pista pra você conferir Com a gente A gente já vai conferir o grid Pra essa galera aí Da classe super Os caras que aceleram demais Tá aí ó Largando aqui na frente O Fiat Mobi Do Richard Heinrich Na primeira posição Ao lado dele Larga o Celsinho Neto Com o Peugeot 208 A segunda fila vai ter O Gustavo Magnabosco Que vem brigando aí Pela liderança do campeonato Com seu Volkswagen Gol A quarta posição Pro Volkswagen Up Do Cezinha Bonilha Pablo Alves De Fiat Argo Larga na quinta posição O Fausto de Luca Com o seu Volkswagen Gol Vai largar da sexta posição Na sétima posição Quem larga é o mineiro O Anderson Freitas Ele que foi o vencedor Da corrida de ontem Então você tá vendo aí A inversão de sete posições No grid O Juninho Belanda De Fiat Mobi Larga Da oitava posição A nona posição É do piloto da casa Marcelo Pirillo Com o seu GM Onix A décima posição Pro New Polo Do Jorge Martelli A décima primeira posição Fabiano Cardoso Assumindo o GM Onix Que ontem esteve Nas mãos Do Thiago Tambasco O Marcos Paioli Vem com o Volkswagen Up Na décima segunda posição Décima terceira posição O Toyota Etios Do Luiz Carlos Ribeiro Décima quarta posição Pro Fiat Uno do Gustavo Mascarenhas O Marcelo de Tripa De Fiat Argo Larga da décima quinta posição O Bernardo Cardoso Assume o Fiat Uno Que ontem fez as duas corridas Com o Renato Constantino O Peter Fetter Vem pela décima sétima posição Com o seu Toyota Etios E a gente tem ainda O GM Onix Do Rafa Lopes Pela décima oitava posição Quero até conferir Se tá ali o carro Do Rafa Lopes Você vê lá As caminhonetes de resgate Se posicionando lá atrás Já pintou a luz vermelha Aí na sua tela E a partir de agora Nós aceleramos juntos Ficou o Celsinho Neto Já fica ali o Celsinho Neto Faz uma boa Largada ao Richard Heidt Pra manter a liderança Gustavo Magna Bosco Vem na segunda posição Olha o off-road Do Anderson Freitas Já tentando por fora Arriscando tudo Que pode Vem junto com ele Na frente ali O Fausto de Luca Tomaram praticamente A mesma linha O Anderson abre agora Faz a ultrapassagem Por fora Aqui na curva Um pra cima do Fausto O Fausto defende Tá por dentro Tem a preferência ali O Fausto de Luca Vai acelerando bastante O Anderson Freitas E olha o Gustavo Magna Bosco Já indo pra cima Do Richard Heidrich Aí atrás também tem disputa O Juninho Berlanda O Marcelo Perillo Tá ali também na briga Junto com o Fabi Ah de olho em Fabiano Cardoso Largando lá de trás Hein gente Pode preparar aí O olho pro Fabiano Cardoso também O Richard mantém a primeira posição Olha o Cezinha Bonilha Já vai pra cima ali Do Gustavo Magna Bosco O Cezinha Bonilha Pra tentar ser o segundo colocado Matou no freio ali Vem o Pablo Alves Pra cima do Cezinha Ficou por fora O Pablo Fausto mergulha Fica lado a lado Já com o Pablo Alves Ele vem disputando O Fausto tira o pé O Pablito vem pra frente Assume ali A quarta posição de prova E o Richard já Ih Richard Aí abriu É pedir pra tomar meu amigo Chegou na freada do S Gustavo Magna Bosco Vem ali no capricho Pra assumir a liderança de prova O Richard agora vai bater porta aí Com o Cezinha Bonilha O Cezinha acabou ficando Pro lado de fora E vai se complicar ali na disputa Com o Richard Heidrich E também com o Pablo Alves O Fausto tenta pegar uma carona O Anderson Freitas Fica pelo lado de fora Ali atrás Já tô vendo o Fabiano Cardoso Atacando o Jorge Martelli E o Juninho Berlanda Ô Cezinha Bonilha Volta pra pista Cezinha Galera saiu Pegou ali Na zebra meu amigo Quase Quase vão pra fora da pista O Cezinha Bonilha E o Anderson Freitas E o Anderson vem pro ataque Pra cima Do Pablo Alves Tá bonito de ver hein Tá aceso o gol do Fausto de Luca Tá aceso o gol do Anderson Freitas Olha como o Richard já vem Pro meio da pista aqui Pra tentar evitar Alguma ultrapassagem Faz a defesa O Pablo Alves abre O Fausto coloca por dentro Pra ganhar a posição do Pablo O Anderson Freitas Vem na carona Todo o pelotão aqui de trás Já vai esparramando E com isso Gustavo Magna Bosco Vai se mantendo na liderança Vai ficando tranquilo Olha o Luiz Carlos Ribeiro aí Colocando por dentro Pra cima do martelo Ai, 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 ai Pegou na grama ali O Luiz Carlos Ribeiro Com duas Justamente na entrada do miolo Meu amigo Conseguiu segurar a onda O Luiz Carlos Ribeiro Ih, quem escapou aí Martelli Já foi pra fora ali O Martelli volta pra pista Perde posições O Jorge Martelli Nós já estamos com duas voltas E o Dave Chris não falou nada Ele tá sem respirar aqui do meu lado Os Tarja Pretas estão na pista Foi uma das primeiras voltas Mais eletrizantes Que a gente teve no campeonato Até aqui Veja quantas posições Foram trocadas Em apenas uma volta Tá difícil até de acompanhar isso Toda essa movimentação Que tá acontecendo Olha só o que vai rolando aí O Cezinha vai pra cima ali Do Gustavo Magna Bosque Pode se preparar pro show Porque são dois grandes pilotos Aqui na Turismo Nacional Só que eu quero ver Aquela do O Carlos Ribeiro Tem aí galera Tem aí Olha pro outro ângulo Ribeiro chegou E o Martelli pegou antes ali Na saída Quando o Ribeiro já tava aqui por dentro O Martelli deu uma esparramada Pegou na zebra ali E saiu quicando Vem David Cris Ele freou o carro Deu aquela saída de traseira Pegou aquela parte interna E pegou o passageiro Ainda bem que os pilotos da Super A gente viu nessa volta O quanto A habilidade dos pilotos da Super Eles se destacam Porque Olha isso que tá acontecendo na pista Para de falar um pouquinho David Cris Olha o que tá rolando na pista Rapaz Cezinha Boneira já é o líder O Fausto de Luca vem Pra disputa com o Richard Heidrich Já ganha a posição Já é o terceiro Ali o Fausto de Luca O Richard vem pra cima Tem que se defender Da chegada do Anderson Freitas Aí o Pablo Alves já toma Olha onde já tá o Fabiano Cardoso Já é o sexto colocado Ali o Fabiano Cardoso Vem com tudo Pra cima Já faz a melhor volta de prova O Fabiano Cardoso 1,46, 4,73 Melhor volta Aí o Juninho Berlando Com o Scalos Ribeiro Também é disputa bonito O Anderson Freitas Vai ali o Richard Heidrich Pra cima dele E ele pra cima do Richard Eles vão lado a lado Na entrada do Miolo Com isso o Fausto de Luca Já consegue dar uma respirada Ali na terceira posição de prova Ficou por dentro o Anderson Freitas O Richard Heidrich Leva a vantagem Pra cima dele Vai se mantendo ali Entre os primeiros colocados O Richard Tem gente beliscando a grama por ali E olha quem vem Por dentro agora Tentando o Anderson Freitas Na disputa de novo com o Richard O Richard abriu a porta O Anderson coloca por dentro Fala muito obrigado Tô chegando Tô entrando Só que o Richard fala assim Não é bem assim A tranca aqui não é Tão fácil de abrir não Só que aí o Anderson saiu Saiu forte Trouxe de carona o Pablito Já aproveitou também Por dentro Pabllo Alves E o Fabiano Cardoso Já chegou junto ali também O Magna Bosco vai pro ataque O Anderson Freitas Pra cima do Magna Bosco Você vê o Luiz Carlos Ribeiro Numa prova de recuperação Com seu Toyota Etios Já vai disputando E ganhando a posição ali Do Richard Heidrich E o Fabiano Cardoso De novo faz a melhor Volta de prova Com seu Chevrolet O Onyx tá aí O Fabiano Cardoso Ganhando a posição Do Gustavo Magna Bosco Que perde também A posição pro Anderson Freitas Já mudou tudo Da passagem aqui na reta Eles passaram aqui na reta Com o Gustavo em terceiro O Anderson em quarto O Fabiano em quinto Já mudou O Anderson já é o terceiro O Fabiano já é o quarto E o Magna Bosco Já é o quinto O Fabiano largou em décimo primeiro E já vem pela quarta colocação Acediando bastante ali O Anderson E o Anderson largou em sétimo E já tá ali na terceira colocação Então são aí Oito posições ganhas Aliás, sete posições Ganhas pelo Fabiano Cardoso E quatro posições ali Do Anderson Freitas O Fabiano que fez de novo A volta mais rápida de prova Com 46, 132 Você vem comigo Vem acelerando aqui Com a Turismo Nacional Vai deixando aí o seu like Compartilha o link pra todo mundo Vamos juntos, galera Com as corridas Deste Domingão aqui Em Goiânia Olha como o Fabiano vai pra cima Já ali do Anderson Freitas O Anderson vai na marcação Pra cima do Fausto de Luca E o Cezinha vai abrindo vantagem Na liderança de prova Cezinha que já venceu Uma ontem A outra foi do Anderson Freitas Quem leva essa na Super agora E o que dizer também De Luiz Carlos Ribeiro Da décima terceira colocação Pra sexta colocação Sete posições ganhas Mostra que os Toyota Elete Estão acelerando Como esse aí Do Peter Fetter Largou lá de trás O Peter já vai fazendo Outra passagem Pra cima do Marcelo Pirillo Já vem pra ganhar ali Pelo menos a décima quarta Posição o Peter Fetter E olha o Barranquinho Também ó Tá vindo na recuperação Lá de trás O Barranquinho Ele largou de último Já vai ali disputando posição Agora com o Gustavo Mascarenhas O Marcelo de Tripa Vai pra cima do Juninho Belanda O Juninho fica na marcação Ali do Celsinho Neto Celsinho que largou Da primeira fila Passou aqui como nono Colocado de prova Enquanto isso Você falava aí Do Rafa Barranquinho Ele largou na décima oitava A colocação fechou aqui Nessa volta na décima segunda Olha o de tripa aí rapaz Olha o Marcelo de Tripa Pra cima do Juninho Belanda Colocou por dentro Ali o de tripa Na saída da dois No mergulho Pra ganhar a posição do Juninho Bela ultrapassagem Do Marcelo de Tripa também Subindo ali Pra décima posição de prova O Marcelo de Tripa Tá no final de semana Inspirado né Ontem só com Alguns acidentes Que acabou se envolvendo E tudo mais Acabou ficando um pouco Pra trás Mas tá fazendo Tá até no final de semana Pelo menos bem divertido Aí o Marcelo de Tripa Ele largou na décima Quinta colocação né Fechou aqui Agora ganhou a décima Colocação ali E olha aí A mudança da liderança De prova Vai pra cima Fausto de Luca Traz de carona com ele O Anderson Freitas O Cezinha tenta proteger Pelo menos pra ficar Com a segunda posição Fausto de Luca Sensacional Na saída do Miolo Pra ser um líder E olha essa disputa A gente já viu isso ontem né Meu amigo Já vimos esses dois Lado a lado Eles estão lado a lado De novo Cezinha com Anderson Anderson com Cezinha Ficou por dentro O Anderson Freitas Vem pra ser o segundo colocado Ou não Cezinha não entrega não Toda Olha onde foi o Cezinha Foi no Pocotó 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 ali O Cezinha abonilha O Anderson Freitas É o segundo O Fabiano Cardoso Aproveita já em parelha Quem vai passar em segundo Aqui nessa reta Quem vai passar em segundo Na reta O Fausto de Luca Passa na liderança O Anderson Freitas Passou em segundo O Fabiano é o terceiro Lá atrás O Juninho Berlanda Vai pra cima Do Marcelo de tripa O Fabiano Cardoso Vem pra cima Não consegue ganhar posições O Cezinha fica em terceiro O Fabiano em quarto O Magna Bosco em quinto Luiz Carlos Ribeiro Já é o sexto O Pablo Alves é o sétimo O Richard Haydrich É o oitavo colocado O Celsinho é o nono Juninho Berlanda É o décimo Colocado na briga ali Com o Mascarenhas E com o de tripa Pra onde você olha Tá tendo pega Olha esse pega aí Pablo Alves E Richard Haydrich Olha como chegou A menos de três minutos Pro final da prova Meu amigo Se prepara pra mais Um baita final de prova A questão é Como tá o carro Do Fausto de Luca Nesse momento O que que tá rolando Ali no carro Do Luiz Carlos Ribeiro E quem vem atrás Também O Ribeiro vai Pra cima do Fausto Fausto já levantou O braço ali Falou Pera aí Não é bem assim Não chega na minha traseira Desse jeito não E aí o Anderson Freitas Coloca de lado ali Com o Luiz Carlos Ribeiro Tá por fora Tá mais complicado O Ribeiro vai mergulhar Pra cima do Fausto Tem que dar uma pisadinha No freio ali O Luiz Carlos Ribeiro Aí ele vai abrir demais E o Anderson Freitas Aproveita pra colocar por dentro Pra ser o segundo colocado Vai ser aqui na reta O bicho vai pegar Nessas últimas voltas O Fausto vai passar Como líder O Anderson passa Como segundo O Ribeiro passa Como terceiro O Cezinho é o quarto O Gustavo é o quinto Na medição da cronometragem Na passada Foi 0-4 Na velocidade Na velocidade Na terra Simplesmente sensacional Essa disputa Turismo nacional Aqui em Goiânia Estamos pela penúltima volta De prova O Fausto de Luca Na classe 1 Na classe 2 Ele tem vitória Na classe 2 De fazer um motor E agora não Agora é 100% do carro Quem faz É Arildo Frankenberg Se você conhece Automobilismo Principalmente de marcas E não conhece Arildo Frankenberg Você não conhece Automobilismo de marcas Tá de parabéns É a Meg Motorsport Pelo trabalho Que vem fazendo E tá aí Caminhando pra primeira vitória Na classe 1 O Fausto de Luca Olha o Gustavo Magna Bosco Ficou um pouquinho Daquela briga ali na frente Com isso o Pablo Alves Chega pra cima dele Estamos na última volta De prova Essa terceira corrida Da Turismo Nacional Olha que disputa bacana Do Pablo Alves Com o Gustavo Magna Bosco Lado a lado Aí na entrada do Miolo Rodou o Pablito No contra-esteço Sensacional o Pablo Alves Pra segurar o carro Dava a pinta De que ia rodar O Pablo Alves Segurou bonito O Gustavo vem por dentro Olha que disputa linda Mais um show Na pista da Turismo Nacional Gustavo Magna Bosco Vem de lá Não entrega não Gustavo Tá por dentro ali O Pablo Alves vai tentando Vai buscando o seu espaço E o Gustavo Magna Bosco Vai se garantindo Ali na quinta posição De prova Lembrando que o Gustavo É vice-líder do campeonato Com os descartes Mas se for pegado A pontuação de ontem Ele é líder do campeonato E ele vem com 35 quilos Vamos combinar o seguinte Descarte é só na última etapa Depois da penúltima Eu digo porque Pra título de peso De peso sim Ele é o segundo Com os descartes Então por isso Ele leva 35 quilos E aí você vê O Fausto de Luca Vindo pra quem sabe Garantir a sua primeira vitória Nessa temporada de 2021 Quem sabe A sua primeira vitória Na classe super O Luiz Carlos Ribeiro Vem pela segunda posição Cezinho é o terceiro O Anderson Freitas É o quarto Olha essa briga aí Do Richard Hedrich Com o Celsinho Neto também Tem disputa em toda a parte Da pista com a Turismo Nacional É show de roda E vem ele Pra chamar o macineiro Pra aumentar a estante Fausto de Luca Pode comemorar Pode se lembrar Que o troféu é seu Garante a vitória Na corrida 3 O Fausto de Luca Numa mais uma Das provas sensacionais Da categoria super Luiz Carlos Ribeiro De Toyota Etio Chega na segunda posição Cezinho Abonilha Com seu up em terceiro Resultado de prova Pra você Vamos atualizar então Fausto de Luca Com a primeira posição Volkswagen Gol Aí a gente tem o Toyota Etios Ali na segunda posição Depois o up do Cezinho Abonilha Em terceiro O Anderson Freitas Em quarto Gustavo Magna Bosco Em quinto Fiat Argo Do Pablo Alves Em sexto O Peugeot 208 Do Celso Neto Na sétima posição O Fiat Mobi Do Richard Hedrich Em oitavo O Mobi Do Juninho Berlano Em nono Na décima posição O Etios Do Peter Fetter Bem Você conferiu a primeira bateria A categoria Super Veja então a segunda Galera lá de Cascavel Tá junto com a gente Acompanhando As corridas E a gente vai aí Pra volta de aquecimento De pneus E vamos então Pra confirmar O grid Pra essa última prova Da turismo nacional Aqui em Goiânia Pablo Alves De Fiat Argo Larga da primeira posição Gustavo Magna Bosco Larga de segundo O Anderson Freitas Larga da terceira posição A quarta posição Pro Cezinho Abonilha Quinta posição Pra Luiz Carlos Ribeiro Fausto de Luca Largando da sexta posição Seis posições invertidas Em relação ao resultado anterior Celsinho Neto Larga da sétima posição Richard Heidrich Larga da oitava posição Nona posição Pra Juninho Berlanda Décima posição Pro Peter Fetter Décima primeira posição Pro Marcelo de Tripa Na décima segunda posição Quem larga É o Gustavo Mascarenhas Quem vem na décima terceira posição É o Marcelo Perillo Na décima quarta posição O Marcos Paioli Na décima quinta posição O Jorge Martelli Décima sexta posição Para o Fabiano Cardoso Me parece que não veio Pro grid o Fabiano Não vem o Barranquinho também E aí no lugar do Renato Constantino A gente coloca o Bernardo Cardoso Largando na décima sétima Na décima oitava Ele tem que preservar as posições Vamos lá O grid tá formado A gente vai pra última corrida Luz vermelha já tá acesa Ela apagou E a partir de agora A gente acelera juntos Turismo Nacional Já toma a linha de dentro Do Gustavo Magna Bosco Pra se defender Do ataque do Anderson Freitas Olha o Martelli passando ali Pelo meio do grid Ganhando pelo menos duas posições O Bernardo Cardoso Larga lá de trás Mas larga Num ritmo um pouquinho Mais lento o Bernardo Tá com problemas E aqui atrás Juninho Berlanda Já dá uma beliscada Na grama por ali O Pablo Alves Vem pela primeira posição O Anderson Freitas Vem por fora Na curva Um pra cima do Gustavo Magna Bosco Os dois já vão lá Já começou o show Tá aberto o show De o Anderson Freitas E de Gustavo Magna Bosco Ele já vem lado a lado Vem pra ganhar A segunda posição O Anderson Freitas Aqui na entrada do miolo O Anderson já é o segundo O Magna Bosco é o terceiro O Cezinha Bonilla É o quarto colocado O Luiz Carlos Ribeiro Vem ali brigando Pela quinta posição Atrás dele Tá o Richard Heidrich Olha o Luiz Carlos Ribeiro Junto com o Peter Fetter Na pista Os dois Toyotas Os dois companheiros De boxe aí Juntinhos ali Brigando pela sexta posição De prova Tô esperando uma boa corrida Do meu amigo Peter Fetter O gigante Tô esperando uma corrida Gigante dele nessa E olha só Aí o Gustavo Mascarenhas Deu uma enroscada ali Pegou na zebra Ficou um pouco mais pra trás O Mascarenhas E aí o Pablo Alves Já tá feio Já vai pra fora Body position Da prova E com isso O Anderson Freitas Passa a ser o líder Meu amigo Passa a ser o líder De prova O Anderson Freitas E o Gustavo Não teve nenhuma vitória Esse final de semana Eu quero é ver Se ele não vai Tentar de todas as formas O índio de Marcelo de Tripa Fazendo off-road Voltando pra pista aí O Marcelo de Tripa Cezinha Bonilla Já vai pra cima ali Do Gustavo Magna Bosco Já vem pra assumir A segunda posição Cezinha O Peter Fetter Toca o pé no freio Por ali Segunda onda Tá atrás Tá colado no Fausto de Luca Com vários pilotos Que eu conversei Pessoas entendidas Do assunto Falaram né Da vitória ontem Do Cezinha Eles disseram assim Ah mas o Cezinha Em Goiânia Ele é o Acredito que seja O piloto fora de Goiânia Que mais anda aqui E olha o que vai rolando aí O Fausto de Luca Vem por dentro O Peter Fetter Vem por fora Fica pelo meio O Gustavo Magna Bosco Já ficou o Gustavo O Peter vem pra dividida Ali com o Fausto de Luca Aqui na curva 1 O Peter segura Dá aquela olhada pro lado Coloca aí Tem a virada de todo mundo Minha nossa senhora O Gustavo Magna Bosco Passou por onde Nessa hein meu amigo Por onde passou O Gustavo Magna Bosco Nessa hein Olha o Cezinha No embalo Lá no final da curva 2 Brigando pela liderança Com o Anderson Freitas Os Tarja Pretas Não deixam a gente Respirar na pista Não meu amigo Vem acelerando O Anderson Freitas Mantém a ponta Cezinha Bonilha É o segundo colocado O Peter Fetter É o terceiro Luiz Carlos Ribeiro Já é o quarto O Juninho Berlanda Sobe pra quinto O Celsinho Neto Sobe pra sexta posição E eles vão todos juntos Aí na pista O Gustavo que saiu do prejuízo Nessa disputa toda aí Mas ele deu uma tirada Do carro do Fausto de Luca Meu amigo Dizer que foi um prejuízo Talvez seja um lucro O lucro por estar na pista Exatamente E saiu sem nenhum risco No carro É líder do campeonato Então ele tem que Inclusive ter muita sorte Os íris Isso conta muito Pra ser campeão Com toda certeza Você vê aí Que o Peter Fetter Já vai chegando ali No Cezinha Que tem que tirar de lado Pra não acertar E ficou o Anderson Freitas Ficou o Anderson Freitas Nitidamente Ele vinha ali Na saída do S O Cezinha Teve que dar Uma tirada de lado E aí infelizmente O Anderson Freitas Vai ficando pelo caminho E com isso O Peter Fetter O Peter Fetter Abre a temporada De caça Pro Cezinha Bonilha Meu amigo Tá aberta A temporada de caça Do gigante Pra cima do Cezinha E o Luiz Carlos Ribeiro Vem ali Vem pra acelerar Juninho Berlanda Tá atrás dele Gustavo Magdabosco Na quarta posição E o Peter Vem agora Pra liderança Olha a olhadinha De lado Olhou de lado O Peter Fetter Falou Tô aqui meu queridão Já passei Já é o líder O Peter Fetter E o Gustavo Vem pra cima Do Juninho Berlanda Ou o Juninho Vem pra cima Do Gustavo Ali atrás O Celsinho Com o Richard Reidrich Vão na disputa De posições também Você vê Quanto combustível Tá saindo Meu Deus O preço que tá o combustível Olha uma cena dessa Parece botas de ouro Quantos reais Caíram já ali Do tanque Do Celsinho Neto Ele vem acelerando E o Richard Reidrich Tem que dar uma protegida O Celsinho acelera Pra cima dele Aqui na frente O Magdabosco Vai pra cima Do Juninho Berlanda Também Lá na frente O Cezinha Tenta manter A cola Pra cima Do Peter Fetter É o líder O Peter Fetter Cezinha Bonilha é o segundo O Luiz Carlos Ribeiro É o terceiro Vai no mergulho Aí o Magdabosco Pra tentar ganhar A posição do Juninho Berlanda O Juninho protege Segura a onda ali O Juninho Berlanda O Gustavo Magdabosco Fica atrás dele Atrás está o Richard Reidrich Mais atrás um pouquinho O Celsinho Neto E o Gustavo Mascarenhas Já vai chegando ali Já vai colando No Celsinho Neto Briga de mineiros Olha onde vai O Gustavo Mascarenhas Meu amigo Esse ele foi arranjar um espaço Grama é pista Nesse momento E aí tem o toque dos dois Segura no braço Na mão O Gustavo Mascarenhas Simplesmente bacana demais Da gente ver essa imagem Que disputa bacana Aliás Essa disputa só pode ser vista Porque agora Eles não são mais dupla Eles não andam mais juntos Começou aí o Celsinho Neto Correndo em dupla Exatamente com o Gustavo Mascarenhas Agora eles têm a chance De estarem disputando ali Os Iris Jack Cada um está em um carro Poderemos dizer que Celsinho Neto É cria do Gustavo Mascarenhas É pode ser que sim É o pupilo ali Do Gustavo Mascarenhas Passa aí o Peter Fetter Como líder da prova Fazendo um 45, 8, 5, 6 É melhor Volta até o momento Nessa prova de número 4 Da classe super E olha o Gustavo Magdabosco Para cima do Juninho Berlanda Meteu por dentro Olha o Gustavo O Juninho não tem a posição Ele abriu um pouco Para fazer a curva 1 Uma bela Outrapassagem do Ribeiro Ali na entrada do Miolo Meteu por dentro Ganha a posição do Cezinha Bonilha Agora eu quero saber o seguinte Vai ter briga de Toyota Etios Na liderança O Ribeiro vai para cima Do Peter Do Peter Fetter São companheiros de boxe São companheiros de equipe Tem a mesma preparação Quero saber Será que o Ribeiro Vai para cima do Peter Fetter Será que o Cezinha Deixa o Ribeiro escapar Será que o Cezinha Consegue se manter aí na briga Vamos ver de novo Essa ultrapassagem do Luiz Carlos Ribeiro Para cima Do Cezinha Bonilha Ganhando a segunda posição Ele chega ali Coloca por dentro E aí na entrada do Miolo Meu amigo Entrou ali por dentro Dificilmente perde A não ser que o cara Que está por fora Acelere muito Para pegar essa segunda perna Aqui né Que foi o que aconteceu Com a disputa Entre o Cezinha Bonilha E o Anderson Freitas Mas ali conseguiu Contornar bem Sair bem ali O Ribeiro Conseguiu ter tração suficiente Para chegar Para ficar com o carro Na frente Do Cezinha Daí não teve muito O que o Cezinha fazer O que ele Foi diferente Do que aconteceu Com o Anderson Freitas Onde ele conseguiu Ter tração suficiente Para permanecer por fora Então dessa vez Não deu certo O mesmo golpe Digamos assim E você vê as marcas Da batalha Depois de quatro corridas O carro do Cezinha Parece que entrou agora Na pista né Não disputou Três corridas Ela está lisinha Impressional Tem ali Uma marquinha No paraxó Mas em termos De amassado E tudo mais Com compensação Você olha aqui A frente do carro Do Peter Ferter Está desbeiçado Olha do Ribeiro Também já está ali Meio que balangandã Mas só que Se for pensar também Imagina as escaladas Que fizeram O Peter Ferter E o Ribeiro né Eles fizeram escaladas Então quando você Tem que fazer Essas corridas Vindo lá de trás É praticamente inevitável Que vai ter algum toque Alguma coisa E o Cezinha não Ele permaneceu O tempo inteiro No pelotão da frente Esse final de semana E né Com disputas Igual essa Que a gente mencionou O Anderson E acabou que Nem Só os espelhinhos Que toda a corrida Ele tinha que desdobrar Os espelhinhos voltavam Dobrado Ele ia lá E tinha que desdobrar Os espelhos E aí você vê E aí você vê o Richard Que segue se defendendo Do ataque do Gustavo Mascarenhas Mascarenhas vai pra cima Ali do Richard Eles estão na disputa Pela quinta posição Tá valendo o troféuzinho No pódio hein Tá valendo o troféuzinho No pódio Essa disputa aí Quem chegar na frente Leva troféu Leva troféu de quinto lugar Pelo menos por enquanto Eles podem chegar mais Lá pra frente Nesse finalzinho de prova Claudio Tiburcio né Que podia estar aqui Com a gente né Meu amigo Corrida em casa Seria pra você Meu amigo Claudio É uma briga valente Vai chegando ali O Fausto de Luca Também já vai encostando No Celsinho Neto Na frente Peter Fetter é o líder Luiz Carlos Ribeiro É o segundo colocado Cezinha Bonilla é o terceiro Gustavo Magna Bosco É o quarto Magna Bosco dá a impressão Que tá meio isoladão Ali na quarta posição né Ninguém pra chegar nele Tá aqui ó Passando aqui na frente O carro do Gustavo Magna Bosco Dá pra ver que o Celsinho Vem sofrendo um pouquinho Com o chão do carro também né Olha como ele vem quicando Ele vem fazendo um Tem um balanço diferente né Os outros carros eles vêm Bem mais lineares E o dele vem um pouquinho Balançando Então isso daí com certeza Tá trazendo uma dificuldade Um pouco maior aí pro Celsinho Que tá como eu disse né Se demonstrando muito maduro Aí nessas disputas Você vem junto com a gente Acelerando Vamos abrir a última volta De prova com a passagem Do Peter Fetter aqui Pelo PSDP E o Gustavo Mascarinhas Vai pro ataque Pra cima ali Do Richard Heidrich O Fausto de Luca Vai chegando pra cima Do Celsinho Lá de trás Do Juninho Berlanda Com o Marcelo de Tripa Já já a gente vai Pros últimos pódios Da Turismo Nacional Passou Aí o Peter Fetter Abrindo a última volta De prova E tem uma vantagem De 2.8 Pro Luiz Carlos Ribeiro Tá aí o gigante Trazendo o carro Ficando nas três patinhas Olha que imagem bacana Pra você A traseira da direita Não encosta no asfalto Pra fazer essa curva A um com os carros Da Turismo Nacional E olha a panca aí Os mineiros se enroscaram Meu amigo Vai ter que ser No pão de queijo Essa conversa aí Depois da corrida Celsinho Neto Gustavo Mascarinhas Que pena Os dois vinham Fazendo uma corridaça Disputando ali A sexta posição de prova Que pecado Que pecado Celsinho já tira Vamos rever o que aconteceu Vamos tentar entender Olha só Eles vinham É Não tem muito o que dizer Parece Dizer que o Mascarinhas Dois corpos Não culpam mesmo Passa isso Exatamente Dizer que o Mascarinhas Não viu que o Celsinho Tava por fora Não dá pra dizer Porque eles vieram A reta toda ali juntos Mas tá aí O Celsinho já desce do carro Quero ver se o Mascarinhas Vai conseguir descer Que acho que o carro Do Celsinho Ficou colado na porta Ali do Mascarinhas Enquanto isso O Peter Fetter Vem tranquilo Pela reta oposta Aqui de Goiânia Pra garantir Mais uma vitória dele Nessa temporada Olha aí Não gostou Gustavo Mascarinhas E tá falando Mascarinhas Você tá atrás Você tá atrás Leitura labial Dos Iri Júnior Desse momento Aí vem o gigante Aí vem o gigante Aí vem Peter Fetter Pra chamar o Masceneiro Pra aumentar a estante Tem troféu chegando Pra você O troféu Pra Peter Fetter Vai pro Mato Grosso Ele vence a corrida 4 da Turismo Nacional Aqui em Goiânia Com uma dobradinha do Toyota Etios Uma dobradinha da equipe Eurocar O Cezinha Bonilla Termina em terceiro Gustavo Magna Bosco Vem comemorando a quarta posição Richard Heidrich Vai pro pódio No quinto lugar Já chegando Peter Fetter Tá aí com o resultado Toyota Etios na frente Com Peter Fetter Em primeiro Toyota Etios Na segunda posição Com Luiz Carlos Ribeiro Volkswagen Up Com Cezinha Bonilla Em terceiro Volkswagen Gol Com Gustavo Magna Bosco Em quarto Fiat Mobi Com Richard Heidrich Na quinta posição Volkswagen Gol Do Falso Diluc Em sexto Fiat Argo Do Marcelo de Tripa Em sétimo Fiat Mobi Do Juninho Berlanda Em oitavo O GM Onix Do Marcelo Perillo Na nona posição O Nil Polo Do Jorge Martelli Na décima posição Classificação atualizada Do campeonato Pra você Gustavo Magna Bosco Com 305 pontos Segue líder Ampliando vantagem ali O Luiz Carlos Ribeiro Segue na segunda posição Com 277 E aí a gente tem O Cezinha Bonilla Na terceira posição Com 248 Uma ótima etapa Do Cezinha Bonilla Rafa Lopes Na quarta posição De prova Na quinta posição De prova Gustavo Mascarenhas E olha o que a gente Tem aí Nas cinco primeiras Posições A gente tem Dois Volks Um Toyota Um GM E um Fiat O Anderson Freitas Na sexta posição Do campeonato Com 217 pontos Juninho Berlanda Com Fiat Mobi Em sétimo Com 207 Na oitava posição Thiago Tambasco E o Fabiano Cardoso Com 185 Peter Fetter Peter Fetter É o nono Com 150 pontos E a décima posição Do campeonato Para o Richard Heidrich Benchão Final de mais um programa Velocidade Máxima Para você conferir Mais uma etapa Da turismo nacional Agora em Goiânia O programa fica por aqui Um forte abraço E fique com Deus